Obrigado, Deus. Aleluia. Eu quero te apresentar nesta noite, Pai. Os dízimos e as ofertas, Pai, da Tua casa. Não te brinca, Deus. Tu conhece, Tu sabe. Ai, Jesus, visita aquele, visita aquela que pode contribuir. Abre as portas, Deus. E aquele também que não pode contribuir, visita também, Pai. Abre as portas na vida dele. Que ele venha saber, Deus. Aleluia. Aleluia, que é para o amortimento da Tua casa. Deus, abençoe, ajude, capacite. Olha, Pai, eu quero te apresentar também nesta noite. Aleluia, o predador da noite. Olha, Pai. Ah, Senhor, eu trouxe ele graças a Ti. Olha, Deus, abençoe. Jesus, que Ele não venha falar o que Ele quer. Não venha falar o que a gente quer ouvir. Mas que venha falar o que Tu tem para nós nesta noite. Faz a Tua vontade aqui neste lugar. Abençoe, Jesus, repreenda o mal. Repreenda a fúria do aniversário, do inimigo. Aquele que se levantou, que caiu por terra, Pai. Ah, Jesus. Abençoe, abre as portas. Ajude, Deus. Tu está para nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Ah, Jesus, que a gente seja só ao fim, mas que a gente também venha a praticar. Nos ajude, nos fortalece. Toda a igreja diz Amém. Glória a Deus. Evangelista, São Marão. Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a Pai do Senhor. Amém. Desde já, querido, louva a Deus por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos conserte estar aqui nesta noite. Quero pedir já. Desculpa, irmão. O horário que cheguei, por causa do serviço, daí chegamos um pouquinho atrasados. Mas, nós vinhamos. Embora que para pegar o Amém, nós vinhamos. Aleluia, Senhor. Mas estamos aqui nesta noite. Glória a Deus. Agora eu convido a igreja para pegar as suas Bíblias e lermos um texto sagrado para tomarmos por base nesta noite. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17. Vamos ver este versículo para tomarmos base nesta noite na Palavra de Deus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que oraram por nós ali em Bizarra, pela nossa congregação. Que Deus recompense vocês com rica bênção dos céus. Não me esqueço de nenhum de vocês. As minhas orações sempre tinham apresentado a Deus a vida de cada um. Isaías, capítulo 54, verso 17. Todos acharam, irmãos? Amém! Assim diz a Palavra de Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor. E a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Toda a igreja diz amém. Podem sentar os irmãos em nome de Jesus. O Senhor sempre tem nos abençoado. Apesar de nós sermos imperfeitos perante o Senhor, mas a graça do Eterno, ela sempre esteve conosco. E acredito que cada um de nós que fez essa decisão de um dia servir a Jesus com fidelidade, aleluia. Amado seja Deus, acredito que cada um de vocês não está arrependido por escolher sofrer com Jesus. Aleluia! É melhor sofrer com Jesus neste mundo e termos a certeza de um dia chegarmos no céu. É melhor nos perdermos aqui, aleluia, e ganharmos o céu. Paulo disse, aquilo que eu achei ter por ganho, eu reputei por perda, para ter o direito de um dia chegarmos no céu pelas portas. Louvado seja Deus! E cada um de nós fizemos esta decisão de servir ao Senhor, aleluia. Acredito que nenhum está arrependido por estar aqui adorando a Jesus. Apesar de tudo que esteja passando, apesar que a tempestade se levante, apesar que o mar braviu a noite escura, você esteja atravessando. Mas glória seja dada ao Senhor, porque quem nos escolheu é fiel para cumprir com sua palavra. Aleluia! Não saia do lugar, não deixe de servir a Deus. Faça como o Jó disse, aleluia. Depois de toda a provação que ele estava passando, ele raspeu o seu manto, raspeu a sua cabeça, vestiu-se em pano de saco. E quem sabe Satanás estava de tucaia, esperando ele blasfemar de Deus. Mas ele disse, não eu saí do vento da minha mãe e não tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quem fez esta confissão de servir a Deus, apesar de tudo que esteja sofrendo, não é uma cara feia que vai tirar ele da igreja. Não! Glória a Deus! Não é porque tem oportunidade aí uma semana e passou três meses sem dar oportunidade aí, não. Aleluia! Dê no que der. O sangue dá na canela. Mas o que eu fiz foi com Deus. O pacto que eu fiz foi com Jesus. Aleluia! Eu não saio da porta. Não saio. Glória seja dada. Ao nome de Jesus, vai a sempre. Não saia, irmão. Está difícil, mas permaneça. Está difícil, mas permaneça no teu lugar. Não estão te compreendendo, mas o tom da obra te compreende. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amados irmãos! Se aqui tem tomé que não acredita nisso, você vai sair daqui nesta noite dizendo, não é verdade que Deus ainda fala? Aleluia! E não é verdade que Jesus ainda faz milagre? Jesus ainda faz milagre E Deus ainda fala Deus ainda fala Aleluia, aleluia Eu quero pedir a você nesta noite Toque só no seu irmão e diga a ele Deus ainda fala Deus ainda fala Não, não, vida, Deus ainda fala Deus ainda fala Aleluia, glória a Deus Quando o profeta Isaia Escreve esta palavra Aleluia, ele estava usando aqui a sua fé Aleluia, quando ele disse Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará Aleluia, ele sabia Que o inferno ia se levantar Ele sabia, aleluia Que o mundo ia se levantar Ele sabia Que as oposições também Iam se levantar contra Aquele que tem chamada Na obra de Deus Mas ele abre a sua boca Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará Aleluia, aleluia Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia Quem quer servir a Deus Com sinceridade Neste mundo caído E perverso e dominado Por Satanás Inventará várias perseguições E enfrentará vários embates E enfrentará vários embates Aleluia E aquele que for corajoso Vem serra Mas aquele é menindroso Aquele que quer Aleluia Está na igreja Mas é menindroso Aleluia Aqueles que não tem convicção da chamada Ele não resiste muito tempo Porque é um embate E precisa de coragem Para esses últimos dias Seu rino É preciso de coragem O mundo não vai te ouvir Se você andar como o mundo O mundo não vai te ouvir Se você falar como o mundo fala O mundo não vai te ouvir Se você vestir do jeito que o mundo veste Mas se você for diferente Mas se você for cheio do Espírito Satanás tem que baixar o focinho Para ouvir a tua palavra É por isso que eu saio de casa Para pegar esta palavra Há muito tempo Eu pego esta palavra Eu ensino esta palavra Eu tenho convicção Daquilo que estou fazendo É difícil É Os embates é grande As lutas são grandes As perseguições que enfrentamos É grande Aleluia E muitas vezes nós Não transpassaremos isso para a igreja O que estamos passando Só Deus sabe O que passamos E aguentamos calado Só Deus sabe Aleluia As críticas que recebemos Aleluia Só Deus sabe Os embates que nós enfrentamos Mas Deus não te escolheu Para ser com parte Deus não te escolheu Aleluia Para ser medoso E nem transparecer Aleluia Medo para as outras pessoas Pode estar o que acontecer Na tua casa Mas transpare Essa coragem 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 Para enfrentar este mundo É preciso É preciso de coragem Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Veja O nome de Jesus Para todo o século Quem quer servir a Deus Aleluia Passará Por vários Embate Nesta venda Aleluia Passará Por vários Pontos de homenação Primeiro ponto Da homenação Aleluia Quando um homem E uma mulher missionária Faz a decisão De seguir a Deus Sabe o que é O primeiro ponto Que ele enfrenta Pastor Aleluia Sabe o que é Que eu quero te dizer Nesta noite Oposição Aleluia É a primeira coisa Quando Deus escolhe você Para uma obra Aleluia E não escolheu Aquela outra pessoa Que se sentiu doente Aleluia Oposição A oposição Começa a se levantar E começa a dizer Por que Deus escolheu ele E não escolheu a mim Por que Deus fala com ele E não fala comigo Está errado este negócio É uma panelinha É negócio de casa É porque se ouvir Não gosta dele É porque se ouvir Não gosta dela Aleluia E por isso Separou ele Para a obra missionária Ou para um cargo Entre os mestres Na igreja A primeira luta Que o crente enfrenta Quando faz decisão Da sua chamada É a oposição E eu quero te mostrar A luz da palavra De Deus Abra-se um amigo Comigo nesta noite Aleluia Deus ainda vai falar Conosco nesta noite Aleluia Glória a Deus Deus ainda vai usar A nossa vida Nesta noite Abra-se-te aqui Abre a sua vida No livro de números Capítulo de número 16 Verso de número 2 Até o versículo 15 Aleluia Glória a rebelião De Corá Tatã Tatã e abiram Moisés e Arão Moisés e Arão Aleluia Alguns cabeções Alguns que se levantou contra O ministério de Moisés e o ministério principalmente de Arão Quem foi esse? Corá Tatã e Abirão A Bíblia diz que era ele Mais uns 250 Mais uns 250 líderes Aleluia Da congregação se levantou Vamos acabar com esse negócio Vamos até o versículo E dizer Aleluia Aquilo que está acontecendo entre nós É panela de vocês Que é isso? Deus só fala com tu Deus só fala com Miriam E Deus só fala com Arão Está errado Aleluia Toda congregação é santa E também precisamos De ouvir a palavra de Deus Vamos ouvir a palavra do Senhor Capítulo 16 Versículo 2 Levantaram-se perante Moisés Com 250 homens Dos filhos de Israel Maiorais da congregação Chamados da Assembleia Aleluia Homens de quem irmão? De posição João Não era homem qualquer não Era homem de destaque na sociedade Era homem de cargo elevado De frente a primos de Israel Era homem Aleluia Que gritava Era homem Que tinha homem Sobre o seu comando Era homem Que tinha posição E eles disseram Nesse com três E se lhe congregarem Contra Moisés Encontrarão E disseram-lhe Basta a nós Pois que toda Congregação é santa Aleluia E o Senhor Está no meio de vós Aleluia Pois eles Sobre Porque vos elevais Sobre a congregação Do Senhor Porque só vocês Estão acima Aleluia Aleluia Glória a Deus Oh irmão Aleluia Quando Deus escolhe Quando Deus chama Quando o homem não Mas quando Deus escolhe Aleluia A primeira atitude De Satanás Missionária É levantar um grupinho Para entristecer ele Para acabar com a vida dele Para arrasar ele Para difamar a vida dele Se levanta um grupinho Não de fora Mas de aqueles que estão dentro Aleluia Para digrenir a imagem dele Arrasar a vida dele E começa a falar mal E começa a digrenir a imagem dele Aleluia Da mesma forma Sois com o Marão Aí Arão ficou triste Arão ficou chorando Chorando e gando No outro dia Seu irmão Mas eles Viu seu irmão Chorando Triste E disse Manda O que é que está acontecendo Vamos usar essas palavras Nesta noite Quem sabe ele disse Meu amigo Meu mano O que é que está acontecendo Mas eles A congregação de Corá Abrilão Me aditando Estou todo mundo Dizendo aí Que é uma panelinha Que é coisa de casa Aleluia Foi tu que me elegesse E não foi Deus Aleluia Aí Moisés Ficou com raiva Tomou as dores de Arão E disse A congregação de Corá Tatá e Abelão Diz Olha Todos vocês Redai o incensário E amanhã Apresentai-vos Diante do Senhor Não mexa Não se levante Se você não aceita Feche a sua boca Se você não gosta Feche a tua matraca Mas não me fome Porque quem toca na vida De quem tem chamada de Deus Pagará um preço da vida E vai daquele Que cair na mão De todo Poderoso Aleluia 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 Aí Moisés Você se levanta E diz assim Olha Corá Se Deus te matar Aleluia Como mata Qualquer homem natural Deus não escolheu Arão Mas tem uma coisa Se Deus abrir a terra E imunir todos vocês Com tudo que vocês têm Saberás Que foi Deus que escolheu Arão Aleluia Aleluia Tu crê nesse mistério Aleluia 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 Glória a Deus Muitos querem chegar E admiro Acho bom que você chegue Aleluia Muitos querem se pregar E admiro E acho bom que você pregue Porque hoje é eu Hoje é se eu vir Amanhã pode ser você Mas não queira montar O carro na frente Nos põe Aleluia Espere a sua vez Que o povo da Seara Vai te escolher E vai te chamar Mas tudo é no tempo de Deus Aleluia 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 No dia seguinte Quando se reuniram todos eles Aleluia Moisés Conversa com Deus Aleluia Deus se ira Aleluia Deus não é corrigido Deus não é corrigido Mas naquele dia Deus disse Eu quero ser corrigido Eu vou mostrar Adão A virão e a coragem Aleluia Quem foi Quem escolheu Arão Aleluia Glória a Deus A Bíblia diz Que a terra Se abriu E engoliu Tudo que eles tinham Aleluia Com tudo que eles possuíam Aleluia A terra Abriu a boca E engoliu E engoliu eles E depois a terra Fechou a boca Aleluia Glória a Deus Toda aleluia A oposição Só permanece Enquanto Deus Enquanto Deus não agiu Enquanto Deus Não tomar as dores Mas no dia que Deus Se levantar a missionária E dizer assim Olha Hoje é comigo Pastor Deixa comigo Que hoje quem vai resolver Esta causa é eu Aleluia 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 Toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará E toda língua Que se levanta contra ti Tu as condenarás Essa é a herança Dos servos do Senhor Assim diz um Senhor Aleluia 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 Aí no dia seguinte Mas Deus diz Olha Pegam a vara Todos os príncipes Pegam a vara E põem de frente A penda da congregação Amanhã Deus aparecerá E a vara Que florescer E frutificará Saberás Que foi Deus Que te escolheu Aleluia A vida disse que Arão Pegou a vara Colocou na tenda Aleluia No dia seguinte Sabe o que aconteceu Pastor Aleluia A vara de Arão Tinha frutificado E florescido Aí Deus disse Tá aqui Marão Aleluia Quem me escolheu Foi eu Quem mexe contigo Mexe comigo Aleluia Quem se levanta contra ti Se levanta contra mim Também real Aleluia Aleluia Eu fui quem me escolheu Aleluia Tu tem certeza da chamada Tu tem certeza da chamada Tu tem certeza da tua chamada Tu tem certeza da tua chamada Permaneça 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 no teu lugar Permaneça no teu lugar Aleluia Deus vai enviar o filho meu Pra te ajudar Aleluia 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 Que um crente E um verdadeiro missionário Que enfrenta Na obra missionária Mas o tempo não permite Aleluia Eu quero falar nesta noite ainda De um caso que aconteceu Aleluia Sobre a vida De Balaam E Balaque Aleluia Louvado seja Deus Abra a sua Bíblia Estamos ainda no texto Que estamos meditando nesta noite Louvado seja Deus Livro de Números Capítulo 22 Versículo de Número 1 Eu quero que você Abra a sua Bíblia Aleluia E acompanhe comigo Esse texto Em nome de Jesus Aleluia Se você gosta De ler Bíblia Aleluia É uma bênção Da parte de Deus Na tua vida Deus nunca vai usar Ninguém missionária Que tem preguiça De ler a palavra Deus nunca vai usar Ninguém na roda Pastor Aleluia Que lê um versículo Outra vez Um versículo por semana Tem tempo pra tudo Mas não tem tempo De ler a palavra Aleluia Deus só vai usar Quem gosta da palavra Quem ama a palavra Quem ama a palavra Aleluia Se você ama a palavra Eu te admiro nesta noite Se você ama a palavra de Deus Eu te admiro nesta noite Aleluia Não ficou fora de moda Ainda leia a palavra de Deus Não ficou fora de moda Não ficou fora de moda Aleluia Aleluia Glória a Deus Depois Versículo 1 Partiram os filhos de Israel E acamparam-se nos campos Mídia dito Agora Lamberá esta congregação Tudo quanto houver ao redor de nós Como um boi lambe a erva do campo Aquele tempo Naquele tempo Balaque Filho de Zipó Era rei dos moabitos Então enviou mensageiros A Balaão Filho de Beó A Petó Aleluia Que está junto Ao rio Na terra dos filhos Dos seus servos E chamou dizendo Eis que é um povo Balaão Saiu do Egito E eis que cobre A face da terra E este Está parado De fronte a mim Eu não vou ler muito texto Para não cansar os irmãos Aqui o tempo é pequeno Para a gente meditar Aleluia Mas eu quero nesta noite Falar deste assunto A Bíblia diz Que quando os filhos de Israel Agora partem Direção à terra prometida A Bíblia diz Que eles pararam De frente à herdade Aleluia De Balaque Balaque Era bem Louvado seja Deus E ele sabia E já tinha ouvido Nas notícias Dos filhos de Israel Que onde eles passavam Tudo ficava para eles Era um povo numeroso Deus ia na frente da religião Aleluia Era coisa séria E quando o Balaque Viu aquilo Meu Deus Aleluia Ele tremeu na base E diz Ora Este povo vai Lamber tudo Que a gente tem Aleluia Glória a Deus E não vai sobrar Nada aqui Mas quem sabe Alguém leva ali Uma bola de cristal Vamos imaginar isso Porque está escrito No livro de Gênesis Capítulo 12 Aleluia Que só quem pode Parar Israel É maldição Aleluia Pela boca de um profeta Quem sabe Disseram isso A Balaque Aí Balaque se encheu Aleluia E diz Olha Aonde é que tem um profeta Por aqui Aí lembraram E disseram Aleluia Balaão É profeta Aleluia Glória a Deus Aí ele disse Mandou os mensageiros E mandou os mensageiros Até a casa de Balaão Quando chegou na casa de Balaão Com todos os presentes Aleluia E disseram Olha O rei os mandou aqui E disse Que vai recomeçar A tua vida De uma forma Extraordinária Porque saiu um povo E ele só precisa Que tu Maldiçoe este povo Se tu fizer isso A tua vida Será mudada Aleluia Eu quero transferir isso Para o dia de hoje Quem sabe Satanás Já não chegou Na tua casa Aleluia E diz Ora Se tu mudar De ministério E sair desse negócio De igreja Eu vou te recompensar A tua vida Será um estouro Aleluia Tu vai ser bem aceito Na sociedade Não caia nisso Satanás É pai da mentira E ele mete mente Até o princípio E desde o princípio Da criatura Da criação Satanás É mentiroso Não caia nessas coisas Aí Balaão Pensou E disse A senhora Eu vou me consultar Com Deus Glória Aleluia Vocês conhecem a história Aí ele foi Se consultar Com Deus Aí Deus Diz a Balaão Quem é este povo Que vem aí E ter contido Balaão É os filhos De Moab Aleluia Foi Balaque Que mandou Aí Deus Diz Olha Não vai com eles Porque aquilo Que eu abençoei Ninguém pode Remor Aleluia 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 Você crê nesse mistério Pastor Aleluia Glória a Deus Aí a Bíblia diz que Deus Falou isso com Balaão Aí Balaão Diz Aleluia Seu filho Ele disse Olha Deus me privou de ir Eu não posso ir Diz a Balaão Que eu não posso Amaricuar Aquilo que Deus Tem abençoado Aí chegaram Aleluia Até a presença De Balaão E os mensageiros Aí Balaão Ficou com raiva Ficou irado Aí mandou Outros mensageiros Mais excelente Ainda Seu filho Satanás Não vai desistir Primeiro Aleluia 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 Satanás Não vai te oferecer Uma coisa feia Rude Que você não mostre Que não vai chamar Sua atenção Satanás Não é bom Ele é Artista Ele sabe Os mínimos detalhes Aleluia Ele conhece Aleluia O teu olhar Ele sabe Onde você Estica os olhos Ele deseja No coração Ele não Sonda O teu pensamento Porque Só que Sonda É Deus Mas ele Prevê Nas tuas Atitudes Aleluia 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 Me dá um tempinho aí Só se ouvir Em nome de Jesus Aleluia Aí Ele disse assim Olha Já que ele não foi Comencido na primeira vez Ele mandou mais Mensageiros Agora mais excelentes Pessoas que sabem Falar mais bonito E mandou mais presente ainda E mais ouro Pastor Aí agora Chegou diante Aleluia O profeta Diz Olha Palá Que disse Que ia dar Tudo isso A ti Se tu iria Maldição A este povo Aleluia Aleluia O coração De Balarão Tremeu Aleluia O coração De Balarão Tremeu Aleluia E desejou Aqueles Pessoas Aí ele se Fez de mim Aí Deus Disse assim Olha Vai Com este povo Mas tem uma coisa Balarão Tu não vai Falar o que queres Só o que eu disser É que tu vai Transferir Para Balarque Para o povo Aí Balarão Foi Saiu da presença De Deus E foi em direção A Balarque Pegou as suas lumentas Abordou as suas lumentas Vocês conhecem Aleluia E foi em direção No meio do caminho Deus aparece Através de um anjo Ele impõe Aleluia Como adversário E o anjo A jumenta Feu o anjo Mas Balarão Não fez o anjo Aleluia Quando a jumenta Vai em direção Ao anjo E desvia do caminho Porque o anjo Tinha colocado a espada Na garganta da jumenta Aí ela se desvia do anjo Ela pega outro caminho Vai para o vinhadeiro E quando ela Espega no vinhadeiro Ela se desvia E vai para uma fenda E uma brecha Que só não tinha caminho Mais para a direita E nem para a esquerda A jumenta Apertou o pé dele Aleluia Na parede E ele ficou com muita raiva Pensando a jumenta Pegou o bordão E arrepiou o carcete Na jumenta E disse assim Tu está de brincadeira Amigo Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Todo o planeta Que é ambicioso Ele fica cedo Com os presentes Neste mundo Deus está falando Mas ele não está vendo Deus está falando Mas ele não está escutando Deus está falando Mas ele está nem aí Para as palavras de Deus Deus está dizendo Não faça Ele está nem aí Não faça